Hoje pela manhã, alguns idosos que procuraram unidade de saúde para tomar a segunda dose da Coronavac se depararam com o sentimento de viagem perdida. Isso porque as doses não foram suficientes para todos. No ar. A expectativa era para bem cedo desta segunda-feira a segunda dose da Coronavac ser aplicada. Pelo menos era o que pensavam dezenas de idosos que lotaram unidades de saúde em Natal. Quem foi até uma das unidades na Zona Norte, Quintas e Alecrim, voltou da porta sem se vacinar. Aqui no Distrito Sanitário Leste do bairro do Alecrim, olha só, quantas pessoas estão aguardando serem vacinadas. Dona Severina chegou cedo porque foi informada que hoje receberia a segunda dose da vacina. E nada? Nada. Até aqui nada. Aí disseram, o que disseram para a gente é que não vai ter vacina hoje porque não existe mais vacina. Talvez tem. Entendeu? E tem gente aqui, essa senhora aqui, ela está para o dia 14. Ela veio também e não conseguiu. A segunda vez também não conseguiu. A senhora chegou aqui e também não tinha vacina. E foi marcada para o dia 14. Se der vacina para a comunidade, aí acabou. E já um bocado de gente foi embora. Aí ninguém pode fazer o quê? E vai para onde? Só quanta gente aqui, existe alguns idosos que estão chegando e estão recebendo a informação de que não tem vacina suficiente para eles. São pessoas que querem saber. Muita gente, inclusive, já até marcou a senhora. Não tem vacina para a senhora? Não tem, meu filho. E eu escutando a televisão, digo, já apelar, ligo para que não atenda e não ter. E é o dia de nós tomar hoje, 19, né? Dia 19. É, está marcado no cartão a segunda dose. O senhor também veio tomar sua vacina. A segunda dose? A segunda dose, hoje, já está fazendo, já está passando do prazo, né? No dia 28, hoje é 19. No dia 28, encerra meu prazo. A senhora chegou com o familiar aqui? O pai está ali sentado, ó, na calçada, esperando a segunda dose. Não tem, não tem previsão de nada. Não é avisado em canto nenhum. A gente gasta Uber, o idoso da gente tem problema de saúde, não tem como dar vacina. E vai ficar sem segunda dose? É difícil, realmente. É só mais idosos chegando aqui com as imagens de Thales Ícaro. Outra senhora chegando aqui sem saber se vai ser vacinado ou não. E pode, essa vacina não vem não, é para as pessoas não. É falta de consideração, as pessoas, a população. O que é isso? Marcado para hoje não tem vacina? Do bairro do Alecrim para as quintas. Aqui nesta unidade também a mesma situação. Quem procurou o posto para se vacinar, olha só, está voltando para casa sem a vacina tão esperada. A segunda dose aqui também não chegou na hora que o senhor esperava, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, eu tomei a segunda, agora é a minha esposa. Minha esposa ficou para tomar essa semana, mas nem para a senhora não tem. Eu perguntei de um certo nem quando chega. A Secretaria de Saúde de Natal também no Panatis teve problema. A Secretaria de Saúde informou em nota que suspendeu na manhã de hoje a vacinação da segunda dose da Coronavac no Tantan, porque as últimas doses disponíveis para essa etapa da campanha se esgotaram já no início do atendimento. E afirmou ainda, assim que o governo federal encaminhar mais doses da Coronavac para a capital, a Secretaria retomará a vacinação para esse público.